como é que é pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal hoje irei mostrar para vocês como flechar e reviver o azumi kiren a 45d não primeiramente terão que baixar a firmware eu já tenho a firmware aqui no meu desktop já baixei e terão que ter os drivers mediatek instalados e também vão precisar do SP flash tool então para isso vão abrir o SP flash tool e eu recomendo que usem a última versão e então vão vir aqui onde vem scatter loading e escolher onde deixaram a vossa firmware a minha está aqui na área de trabalho esta aqui vão abrir a pasta de novo e vão vir aqui onde vem firmware e vão escolher o scatter se for para formatar se tiver problema no boot não passar no boot loop ficar na logo da azumi é só vir aqui escolher formatar em download se quiserem só flechar firmar se tiver algum erro no software parar aplicações do nada é só aqui no download eu vou escolher aqui porque tem um problema no boot loop e não passa da logo da azumi então para tal terão que ter um cabo que não tem problemas de conexão que não vai desconectar no meio do processo e o telemóvel é este aqui então voltando no PC vão clicar em a format download all vão clicar em download e vão conectar o seu telemóvel sem a bateria feito isso o telemóvel vai reconhecer a PC vai reconhecer o telemóvel vai começar a firmar e aí e aí Vamos lá. 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 Bueno. Obrigado.